E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, 25 de julho chega nos cinemas Brinquedo Assassino e chegou agora pra gente o trailer e eu vou assistir pela primeira vez junto com vocês a volta desse boneco, eu que tô com medo desse filme, já disse, teve várias pessoas aqui comentando né, que não tenha medo, que possivelmente esse vai ser uma volta com grande estilo desse super brinquedo, mas eu não gosto da história, a história que vai contar, que o Chucky agora ao invés de ser um boneco que foi possuído por uma alma maligna, ele agora é um robô programado pra matar e você vai ver isso no trailer né, eu espero, também se não for a gente já vai ficar com raiva, olha aí começa tudo, o menininho andando, o Andy, Andy, eu não sei se isso foi uma homenagem ao Toy Story né, mas é uma coisa assim bem similar, uma coisa que a gente vê ali uma certa conexão, tudo aí que pega esses negócios da tecnologia né, tudo é interativo, tudo mais, a gente vê muita cena escura, né, que é uma coisa bem sinistra, uma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, o que será? Olha a cadeirinha balançando, a faca, tem que ter a faca né, o crachá do Chucky é usar a faca, dublado por Mark Hamill viu, o genai Skywalker, não, é, não o Luke, é o Luke Skywalker, ele tem o sobrenome Skywalker, toda vez eu esqueço disso, olha aí, facadas e mais facadas, é engraçado né, como é que um bonequinho desse causa o rebuliço desse todo, se eu encontrasse um bonequinho como esse, fazendo umas coisas como essa, eu ficava, eu corria, eu não ia pensar em como matar ele, fazer aqueles negócios que no filme o pessoal faz, tentando matar, descobrir como destruir, aquela coisa toda, ainda por cima esses miseráveis que morrem e depois voltam, morrem e depois voltam, morrem e depois voltam, olha só, ixi Maria, e apareceu bem rapidinho ali o rosto dele né, olha aí, vai aparecer de novo, lá nos Estados Unidos 21 de Julho, e acabou, e acabou, o rosto dele passou muito rápido, não deu pra ver muitos detalhes, mas a gente já mostrou a foto, inclusive tá aqui do lado ó, a fotinho da carinha do menino, e eu achei que, eu tô com medo desse filme, como eu já falei, eu tô com medo desse filme, eu não gosto dessa história dele ser só simplesmente um animatrônico, um robô, que é programado pra matar, eu gosto daquela outra história de possessão de voodoo, de magia negra, eu gosto dessa outra história, eu acho que fica mais cabível dentro da mitologia que o Brinquedo Assassino construiu, é, nos dois ou três primeiros filmes do Brinquedo Assassino, eu até gostei, depois que ele encontrou a noiva dele, teve o filho, aí pronto, acabou-se, virou comédia pastelão, virou aquela coisa horrorosa, perdeu a mão, se perdeu, agora, o criador né, a pessoa que foi responsável pelo início dessa história nos cinemas, vai fazer a série do Brinquedo Assassino, e vamos esperar pra ver no que é que vai dar, por quê? Porque são duas franquias separadas, essa daqui é dos estúdios que ficou com os direitos, e o outro vai ser separado de uma outra história do Brinquedo Assassino, que provavelmente vai ter a história aí do voodoo, da possessão, aquela coisa toda, do brinquedo que vai voltar pra matar, porque tem o espírito de um assassino, de um ladrão, de um bandido meliante safado, então, a gente vai ter que esperar pra ver e comparar as duas, e esperar até julho, o dia 25 de julho, que é pra ver como é que vai ficar isso na telona, eu confesso que eu tenho medo de filme de terror, pânico, horror, eu não gosto de filme de terror, mas esse aí eu vou ter que assistir, porque Brinquedo Assassino fez parte da minha infância e da minha adolescência, e é um dos poucos filmes que eu não tinha tanto medo assim né, eu tinha medo, mas não tanto, depois eu não podia ver um boneco, aquele boneco do Joãozinho, que tinha uma bochecha maior do que a cara, pronto, não podia ver um daquele que eu saia querendo correr, e gritar, e desesperado, mas tudo bem, agora vamos esperar como eu falei, até isso ser lançado, enquanto isso você vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando no sininho, pra receber notificação de quando tiver vídeo novo, vai passando aí pros seus amigos que gostam de Chucky, e querem ver o novo trailer e comentar junto com a gente, espaço pra comentar tem aqui embaixo, e vai dando like que é super importante, depois nos encontra nas redes sociais, Orgita Geek Oficial, Instagram, até a próxima e tchau, e se tá nas redes sociais, nos segue.